Oi gente, vou mostrar agora pra vocês como cortar o material em papel picadinho, né? O que é restinho de papel, tá vendo? Ou material, né? Vamos chamar de material. O EVA com glitter, esse EVA aqui normal, tá? Primeiro eu vou cortar o com glitter e depois eu vou alterar as configurações pra cortar o outro pedacinho. Porque um é diferente do outro, tá? Eu vou vir aqui, tá vendo? Esse aqui é pra escanear a base material. Tá escaneando. Pronto, escaneão. Agora eu vou deletar um desenho, tá? Porque se eu deixar aqui, a máquina vai tentar cortar esse desenho e eu não tenho papel aqui. Eu não tenho material, eu não tenho EVA, não tem nada. E o que vai acontecer? Vai estragar a minha esteira. Vai retalhar todinha a esteira, como eu já fiz uma vez, porque andou o material. Vou vir aqui, tá? Tá vendo, ó? Já tá selecionado a bolsinha. Então eu vou deletar. Desculpa. É, agora eu vou tentar fazer com que essa bolsinha se ajuste a esse pedacinho de EVA. Eu vim aqui, vou vir nesse círculo, vou girar 90 graus e aqui eu vou girando até ela entrar no meu pedacinho de EVA. Tá bom? Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tentar girar ela mais um pouquinho. Aqui nesse um, ó, eu vou girar até caber. Ok. Tentar me fazer um milagre aqui, né, gente? Aqui mais pra cima. Aqui. Aqui mais pra cima. Vou tentar girar mais um pouquinho. Aqui. Um centímetro. Vamos ver. Bom, acho que vai dar, hein, gente? Se pegar vai ser só um pouquinho, mas acho que vai dar sim. Tá, ó, pronto. Ajustei. Vou dar ok. Vou conferir aqui as configurações, se estão corretas. Ó, a pressão do corte estava errada. Como é o glitter que eu vou cortar primeiro, vou deixar no 9. A lâmina tá no 12. Clico em recortar. E vamos começar a cortar. Agora vai fazer o vinco, tá, gente? Lembrando que esse vinco eu tive que redesenhar no canvas. Vamos... Com o pontilhial. E aí Demora um pouquinho, porque é bem detalhado só o vinco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem perceber que ela corta de acordo com a ordem que você fez o vinco também, tá? Então, eu fiz de um lado, eu fiz de outro, depois que ela subiu e depois desceu de novo. Pronto, desenho concluído, tá? Eu não vou tirar agora, porque a gente vai fazer o seguinte. Vou voltar. Tá? Lembra que eu tenho esse pedacinho aqui? Escaneado? Então, eu vou vir aqui, ok. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou escolher um padrão, deixa eu ver se tem uma coisa legal aqui. Olha, eu tenho esse laço aqui, vamos ver. O laço a gente vai diminuir pra ele caber, tá? Nesse pedacinho aqui. Primeiro um, depois o outro. Ok, vamos ver se vai dar. Não, vamos escolher aqui desse, né? Porque senão vai ficar muito pequenininho. Tá? Vamos ver aqui mesmo, mais fácil. Esses aqui são os padrões que tem na máquina. Escolher um coração, definir. Tá um pouquinho grande, aí eu volto aqui. Nessa setinha. Tá vendo como é fácil? Você pode, através do seu arquivo escaneado, selecionar o seu desenho dentro do programa da máquina, né? Vou clicar em ok, tá? Esse aqui, a gente vem aqui, ele já não tem nada, né? Então, senão eu ia ter que deletar. Agora eu venho aqui em ferramentas. Vou vir aqui, vou diminuir a pressão do corte. Vou deixar em cinco, tá, gente? Porque a minha lâmina foi bem usada. Mas geralmente as meninas deixam no número quatro. Vou pegar aqui a minha lâmina e colocar no número dez. Vou até deixar no onze, viu, gente? Porque essa lâmina foi bem usada. Mas o certo é o número dez, tá? Tá bom? Eu tô usando essa configuração porque eu já usei bastante essa lâmina. Mas pra o EVA normal, as meninas usam a configuração da lâmina no número dez e a pressão do corte no número quatro, tá? Porque é desenho. Se for coisa mais reta, tipo um quadrado, uma coisa mais assim, aí você pode colocar a pressão no número três. Ok? Vamos lá, vamos recortar. Ok, vou tirar a base. Vamos ver como ficou esse corte desse coração, gente? Ó. Perfeito o corte, não tem nenhum fiapo, não tem nenhum picote, né, assim, de imperfeição, tá? Esse foi o resultado do corte do EVA. Entre no blog, como eu já disse, www.garotapapel.com.br pra vocês verem o resultado desse trabalho. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.